São Carlos, a cidade das ideias e do Itaú, Araraquara, a cidade das meias e do pé de meia. Nessas duas cidades o Itaú faz tudo na ponta do lápis. É amigo do Natalino, do professor Viana, do Laerte, do seu Herculano, do seu Paulo Elias e de muitos outros paulistas que não estão neste filme, mas estão no coração de todos nós. Itaú, pode entrar, que a casa é sua.